Colegas vereadores, vereadora, saudar aqui a imprensa local, em nome do Deixo Comigo, Macajuba. Macajuba Acontece, saudar a todos aqui que estão presentes, Inverga, Daíl, Tuneado, Marinho, Patrícia, Sanga e Lio. Quero dizer a todos que continuam, sejam bem-vindos aqui, saudar a todos que estão nos ouvindo, com a rádio, é rebelido, hoje eu quero mandar alô aqui para algumas pessoas importantes, que me pediram alô, outras que já tinham me pedido, mas o tempo não dava. Quero mandar um forte abraço ao meu amigo Negão, Negão de Coló, mais conhecido, o homem da voz grossa, quero mandar um forte abraço para Adó, filho de Dona Aninha e toda a sua família aí. Quero mandar um forte abraço para o meu amigo Nenê, filho de Duda, que não perde a sessão, um jovem de 10 anos, mas está sempre ali olhando para ver quem está ali falando o bom para o município. Mandar um forte abraço para o meu amigo Carlito, ainda fazendo a robozinha, a Eliana, sua esposa, todas as pessoas ali da região do Bravo. Mandar um forte abraço para a dona Bela Nisse, no São Bento, sua filha Ida e todos ali que moram naquela região, pessoas boas. Quero mandar um forte abraço para o meu amigo Dolozinho, ali em Nova Cruz, que nunca perde a sessão. Quero deixar também o meu forte abraço para o meu amigo Dinho, meu primo, um amigo ali e todos os seus familiares. Quero agradecer a Deus e saudar a todos da rede social que está sempre nos acompanhando. Deixa uma frase hoje que é muito importante para nossas vidas, que Jesus fala que a lei da semeadora nunca vale. Tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Pode demorar um ano, um ou dois, mas se a gente planta coisas boas, a gente não pode ter o medo da colheita, porque a colheita amanhã, a gente vai colher coisas boas. Se a gente plantar coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. E, graças a Deus e o apoio de todas as pessoas que eu vivo da minha família, é mandar um forte abraço ao tio Marcelino, ao tio Marquise, à minha mãe, meus irmãos, minha esposa, a Bianca, que é muito importante o apoio de todos. Estarei sempre plantando o que é bom. E lá na frente não vou ter medo da colheita, porque tenho certeza que as coisas que eu vou plantando, se Deus permitir, vai dar tudo certo lá no futuro. Quero dizer hoje um projeto muito importante, que foi do Legislativo, que é um projeto da revitalização do mercado, que foi conseguido. Muito importante a gente ver que nossa cidade está conseguindo obras que vão trazer mais conforto e trazer também o de melhor. Lá em Nova Cruz também tem um mercado que está precisando de uma revitalização. é bom também se pensar em Nova Cruz, que tem um mercado que faz tempo que recebeu uma manutenção. E, graças a Deus, pela correria do nosso prefeito, a gente vai ver que futuramente a gente vai ver que o mercado é reformado. E eu aguardo e espero por isso. Falar de mercado em Nova Cruz, quero até fazer um pedido também, uma reivindicação, para que olhe para aquela caixa d'água ali no mercado, que já está toda rachada, construída, salvo engano, na época dos anos 2000, 2005 para trás, não me lembro direito, que já está furada, já está vinando. E pelo tempo que já foi construída, ela está correndo um grande perigo ali para as pessoas, a qualquer momento pode se destruir. não maquia a culpa do poder público, o senhor só peça para que as pessoas responsáveis pelas obras estejam lá e olhem. Porque é muito importante a gente cuidar das pessoas. Quero dizer também que é muito importante a fala e a cobrança do vereador. não só criticar, a gente tem que vir aqui também para dar umas críticas construtivas, que nem todo mundo só ouvindo de crítica, a gente tem que vir aqui também, trazer umas críticas construtivas, como foi a crítica construtiva que eu dei aqui da limpeza da estrada do tanquinho, que o mato já estava muito mato na estrada, e graças a Deus hoje eu passei lá, e um rapaz roçando, já deu para ver já a estrada com mais facilidade. Então é muito importante, Cristiano, quando sai uma crítica construtiva, não é para atrapalhar, mas sim para ajudar. E graças a Deus, hoje alguns moradores já estão elogiando, porque a reivindicação que eu fiz aqui foi atendida e hoje está sendo limpada aquela estrada. É muito bom a gente ver que as pessoas vão passar com mais facilidade o tráfego daquela estrada ali no Acaba. E falar das reivindicações, que ano passado a gente aprovou um projeto que foi para ajudar as pessoas em relação à casa, da zona rural, de habitação, isso é muito bom, é um projeto que a gente não cita muito aqui, mas graças a Deus, nosso prefeito aí vai estar trazendo estruturamente, já começou algumas casas, inclusive no navegante, já começou ali a reformar algumas casas, lembra até da casa de Adenilto, hoje ele trabalha também na prefeitura, que foi mostrado no blog essa casa, e tenho certeza que futuramente aí que essa casa seja reformada, como já venha reformando as outras casas, e é muito bom os projetos que vem trazer para ajudar a nossa população. E tenho certeza que de pouco a pouco o nosso município vai mudando e trazendo uma nova esperança. E como eu sempre digo, eu vou estar sempre cobrando, porque a gente que anda nas localidades, a gente vê as coisas que estão precisando, e é importante que o vereador visite, que o vereador sente com a população, e que o vereador traga as demandas para ser resolvida. E o vereador sanguíneo vai dar sempre, mantendo os pés no chão, com humildade, porque a humildade é que leva o ser humano à frente. Não adianta a gente subir em salto alto, porque amanhã o salto quebra, e a queda é dura. Então eu vou estar sempre fazendo o meu papel, buscando de melhor para a população, junto com o poder público, porque a gente tem que fazer uma parceria, e está sempre correndo atrás de melhoria. Os demais, quero mandar um forte abraço a todos, e dizer que o vereador sanguíneo vai estar aqui sempre cobrando, e ajudando para que o nosso município esteja em avanço, e que as pessoas possam se alegrar. Boa noite a todos, e que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês.